Centro da cidade pessoal, a gente passando aqui ó, fazer o retorno à Avenida Dantas Barreto, vou mostrar pra vocês, é aqui, então é bem complicado essa região aqui viu, olha aí pessoal, galo da madrugada aqui ó, que maravilha hein, deixa aqui ó, o outro galo ali, centro do Recife, olha aí ó, tá umas casinhas aqui, vire à direita na Travessa Padre Azevedo. Ah é, pro São João, e o galo da madrugada ali pessoal, na esquina ó, a sede, aqui pessoal é a Praça Sérgio Loureto né, fazendo o retorno aqui, ó tem galo pra todo lado aqui ó, aqui mais ó, mais um galo, e aqui vai ter o São João ó, né, então a gente agora tá, eu acho que é na Rua Imperial, vou mostrar pra vocês como é que tá a Rua Imperial, onde isso aqui ó, era um movimento, é, hoje tá assim, um breu, olha aí pessoal, olha o deserto, algumas dessas lojas aqui ó, elas funcionam né, mas muitas estão fechadas, essa aqui é a Rua Imperial, então pra quem aqui da cidade sabe do que eu estou falando né, essa aqui já foi um império no passado, hoje tá assim ó, não tem mais nada. Vire à direita na Travessa Padre Azevedo. Até andar aqui a pé faz medo viu, olha aí pessoal, teremos que entrar aqui pra pegar a ponte Joaquim Cardoso, isso aqui é uma área perigosa viu, ele marcou bobeira dança, exatamente aqui onde a gente tá passando né. Em 500 metros, continue em frente. Vamos no sentido Ilha do Leite, pra cortar tudinho pra depois chegar no Derbe, né, então vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver aí ó, descendo. Continue em frente e depois curva acentuada à esquerda na Rua dos Coelhos. Chegar na Rua dos Coelhos. Curva acentuada à esquerda na Rua dos Coelhos e depois vire à direita na Rua Francisco Alves. Então pessoal fazendo retorno. Ali é o IMIP, Hospital Infantil do Recife, né. Agora virando aqui à direita pra sair. Em 500 metros, vire à direita na Praça Miguel de Cervantes. Aqui é onde fica minha oftalmologista, hein. Onde ficava. Agora vou ter que procurar outra. Então, vou mostrar mais pra vocês. E o fiozinho tá quente, viu. Aí pessoal, ele é do leite ó. Tchau.